Eu morrer, 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 morrer Pra viver, pra viver Pode viver, 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 viver É morrer, pra viver Ele é minuto ao Espírito Santo Espírito de Deus Vem quebrar o meu coração Sufei-se em mim Sufei-se em mim Sufei-se em mim Sufa Espírito Santo Espírito de Deus Vem quebrar o meu coração Sufei-se em mim Não deixe-me, não deixe-me do nada não Preciso morrer Pra viver Pra viver Vou te ver É morrer Pra viver Preciso morrer É morrer É morrer Pra viver Pra viver Vou te ver É morrer Pra viver É morrer Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Vou te ver